O veículo BID Song Plus possui otimização de som com assinatura Dirac, resultado da parametrização de software para um melhor aproveitamento sonoro. Porém, a Dirac não é uma fornecedora de alto-falantes, sendo responsável somente pelo ajuste de software para o resultado premium alcançado neste SUV híbrido. Esta é a resposta da fábrica a quem reclama de som original deste veículo. Este cliente resolveu fazer um upgrade colocando alto-falantes de um kit componente Hertz DSK 165.3, 6 polegadas de 160 watts RMS. E para subgraves, a caixa amplificada ativa JBL Slim 8 polegadas, modelo SW8AMS 400 watts. Primeira parte, tirar os grampos da tampa, para passar a fiação elétrica do módulo. Tirei já a tampa da caixa de fusível, aqui o positivo da bateria, que controla os sistemas internos do carro. Passar o cabeamento, que deve ser passado, provavelmente, pela coluna. posição da caixa, os alto-falantes vão ser instalados no local original, apesar do som original ter uma assinatura de grife. A maioria dos proprietários do BID reclamam da falta de qualidade de som. Porta fusível do BID, aguardando o fusível. O cabo já está passado para frente, o cabo já está indo em direção ao amplificador, a caixa JBL. É só levantar esse acabamento de porta, que é tudo encaixado. E aqui já está indo passar a fiação da bateria para trás e o cabo do alto-falante, que vai para a porta dianteira. Já que a caixa, além de ser uma caixa de subwoofer, é um amplificador também, e vai jogar potência nos alto-falantes do veículo. O cabo da bateria, ainda sem o conduíte de acabamento. Passando para a traseira do carro. O chicote com a fiação já foi concluído. Vou colocar o véu aqui embaixo da caixa, para fixar no fundo ou na lateral, se um dia o cliente quiser. Até no fundo do banco traseiro também é possível. E partir para a instalação das portas. Kit componente de Hertz nas quatro portas. Twitter original, que vai ser substituído. Fica preso no forro de porta. Alto-falante original. Kit componente da Hertz. Midiwoofer. Twitter, que faz parte do kit. Criar uma forma de fixar ele aqui. Já que as peças que vem junto com o kit, não tem como fixar ali. Alto-falante original. Twitter original. Continuando a instalação. Essa forma da fábrica fixar o Twitter original facilita muito a adaptação de outro Twitter. Só botar uma peça de fixação que passe de um lado para o outro. para garantir mais ainda um lado para a face. Para ele não se mexer e não vazar. Twitter crossover. Vai ser fixo na porta e para evitar qualquer tipo de ruído vai ser enrolado em esponja e colocado atrás de outra cobertura aqui. Desmontando o forro de porta dianteiro para instalar o kit Hertz kit componente. Essa peça aqui é encaixada. Eu já desencaixei porque com a mão só filmar e desencaixar não é fácil. não tem grampos quebráveis que é muito bom. Aqui embaixo tem uma tampinha que protege o parafuso 10 aqui tem uma borracha também que é só encaixada. então só botar a chave aqui e desencaixar. Tirando 1 2 3 parafuso 10 só empurrar a porta para cima depois de desencaixar os grampos nas laterais que o forro de porta sai. Esse aqui é o fio que vem da caixa JBL do canal amplificado. Esse aqui é o conector original do alto-falante do carro que vem direto da multimídia do amplificador da multimídia que não vai ser mais utilizado. Esse é o conector do tweeter original do carro que também vai ser desabilitado. Nesses dois lugares vai entrar o tweeter hertz do alto-falante hertz ligado no crossover crossover alimentado pelo fio que vem direto do módulo. Essa fiação passa pelo esse condutor que vem lá de trás do carro. Essa fiação independente possibilita de fazer um fio mais grosso para passar mais potência e também se o cliente quiser reverter o som original só parafusar e encaixar em um conector recortado não perde a garantia do carro. Não foi modificado nada da instalação original. Sistema de som original Os proprietários geralmente reclamam da qualidade do som Graças a isso o proprietário desse B&E resolveu melhorar o som do seu veículo colocando a caixa JBL que tem 400 watts 200 watts são para o subwoofer que tem nela e os outros 200 watts saem 100 watts para cada canal para se ligar no veículo e melhorar as condições de som quando se coloca a caixa JBL que tem só dois canais a função Fader fica desabilitada porque ela não tem quatro canais para botar nos quadros alto-falantes do carro e fazer o balanço frente traseira lado esquerdo direito independente mais um canal de subwoofer ela tem só dois canais para dentro do carro então ela vai fazer a divisão lado esquerdo lado direito no caso ela está amplificando os dois canais que vão para a traseira os dois canais que vão para a dianteira originalmente a BID colocou um canal central que ainda fica funcionando aqui ligado na multimídia original na amplificação de som original da multimídia do carro ela vai perder em grandes proporções para o amplificador que tem na traseira na caixa JBL mas continua funcional a função de estéreo continua tem instrumentos que vão tocar do lado tem instrumentos que vão tocar do outro quando se joga para a traseira se percebe bem o subwoofer quando se joga para a dianteira fica tocando só o canal central original da BID pelas proporções da caixa JBL é dificílimo conseguir o mesmo resultado com a caixa do mesmo tamanho a caixa passiva que tem amplificador externo era uma caixa 2 e 1 amplificador e caixa que por enquanto não tem concorrente no mercado com a mesma potência o mesmo desempenho pelo menos no mercado nacional das que eu instalei nenhuma conseguiu bater ela em potência qualidade de som no momento eu não instalei os tweeters na dianteira está somente instalado os mid-vers aqui o cliente optou por colocar da hertz eu estou com o controle de subgrave aqui bem baixo porque o telefone não capta bem os graves e distorce quando o grave começa realmente a impressionar colocando o ecralizador mais para cima aí começa a distorcer no telefone mesmo assim já está muito bom aqui e aí Vamos lá. Vamos lá. Hi BID, radio. Hi BID, reproduzir imediato. Hi BID, aumentar volume. Claro, o volume no dia é definível para 7 agora. Hi BID, aumentar volume. Claro, o volume no dia é definível para 10 agora. Hi BID. Hi BID. Virar tela. Ok, girando a tela. Hi BID. Hi BID. Próxima feixe. Hi BID. Próxima feixe. Hi BID. 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 Girar tela. Hi BID. Abrir teto. Hi BID. Abrir teto. Hi BID. Cortina do teto. Fechar cortina do teto solar. Ok. Próxima fecha. Ok, fecha por cima. Com certeza. Com certeza. Obrigado.